Esse é o novo Aras do Gustavo Lima, que cria uma das raças de cavalos mais caros do mundo, com valor inacreditável. Mas será que ele realmente comprou o Aras que é um dos maiores do Brasil? O Aras que estou falando é o Baroque, que fica em Piracá e é interior de São Paulo. Por lá eles criam a raça Friesian, que realmente é uma das mais caras do Brasil. A raça transmite elegância e imponência. A cor negra ou castanha bem escura, sem manchas, é uma das suas principais características. Pelo mundo, a espécie costuma ser usada para atrelagem, adestramento clássico e equitação de lazer. E no Brasil também entra a equitação circense. Um exemplar dessa raça chega a custar de 100 a 500 mil reais, e pode até ultrapassar isso em casos especiais. Nos últimos dias, o Gustavo Lima postou nas redes sociais que fez uma mega parceria com o Aras Baroque, que agora seria o Aras do Embaixador. Ainda não sabemos que tipo de parceria foi essa, nem se o Gustavo Lima comprou o Aras inteiro ou pelo menos uma parte dele. Mas nas redes sociais do Aras agora tem a logo do Embaixador na descrição. E também na postagem de Ano Novo, post vem com a logo Aras Embaixador logo acima. Mas realmente, como será essa parceria, vamos descobrir apenas com o tempo.